Paixão que não tem explicação nem conhece limites Chega a adoração entre os fãs de Emelinha Borba, Hal Seixas e Elvis Presley Leva o fã de um clássico do cinema a refilmar cenas para salvar um mocinho no final Faz com que os Beatles sejam hoje mais queridos do que quando o grupo existia Pode se tornar violenta como no caso do fã que matou o John Lennon Mas quase sempre é apenas amor, total, incondicional e desinteressado E o maior piloto do mundo? Será este brasileiro? E será que este é mesmo o melhor grupo de rock de todos os tempos? É na estrada Ou será que você prefere o estilo sertanejo romântico de Chitãozinho e Chororó? Estou apaixonado Por você Gosto não se discute Mas pelo menos alguma coisa todos os fãs têm em comum A paixão que arrasta multidões atrás de seus astros Cada encontro é uma festa E recarrega as baterias do fã e do ídolo Um não existe sem o outro Agora o show está acabando E volta em segurança Quando será o novo encontro? Por isso, fã e ídolo têm um acordo secreto Selado e assinado embaixo pelo ídolo No papel trazido pelo fã Aí viu só, não vão mais embora As fãs já pegarem Pra que autógrafo? Já não viu o homem aqui? Ah, é importante Lindo, super lindo Todo mundo falava Ah, isso é a imagem que faz Não, eles são lindos demais O cabelo muito bem tratado A pele, os dentes, né Tudo muito... Aprovado Aprovado Como uma figura Não parece que foi feita com as próprias mãos, né Vou até sonhar Hoje eu apanho no marido Pra alguns fãs Autógrafo só não satisfaz E esse tipo de gente quer mais Quer um pedacinho do ídolo em casa É, eles são poucos Mas existem Aqui no Brasil, pelo menos, só existe um O fã que tem alguma coisa que pertenceu ao Elvis Presley É o caso dessa bolinha aqui de bilhar Que era da mesa de bilhar da mansão do Elvis Lá em Memphis, nos Estados Unidos Aquele casaco ali atrás Já foi também vestido pelo próprio Elvis Presley Quem sabe uma meia hora, uma hora Não sei quantas vezes Enfim, todas essas coisas Livros e tudo mais Que já foram lidos pelo Elvis Presley São de propriedade do presidente da associação Elvis Presley Society Como é que é o nome? São Paulo Elvis Presley Society Puxa, que coisa pouco Conhecido mais popularmente por Spebs A Spebs é o maior fã-clube de Elvis no Brasil Mas não é o único Há lugar pra todos nessa adoração pelo artista Que segundo os fãs Foi o único a vender um bilhão de discos na vida E o único que fala com os fãs depois de morto Na Spebs tem uma fã que psicografou um livro de Elvis Eu fiz um resumo de tudo aquilo que eu gostaria que as pessoas lessem Que as pessoas conhecessem Porque nem mesmo a esposa dele conheceu Tanto quanto nós que somos fãs Ele foi um ser humano Que veio enviado especialmente Assim como tiveram muitos Seve Buda, Maomé E o Gandhi Sócrates Muitas pessoas privilegiadas Que vêm a esse mundo para cumprir uma missão Ele foi um missionário Um avatar missionário Quem não tem uma relação tão íntima com o ídolo Ama a distância E a satélite É o caso deste pessoal de Brasília Que se reúne todo domingo de corrida Para torcer por Ayrton Senna Campeão da Fórmula 1 nunca se encontrou com este fã-clube Mesmo assim As pessoas aqui pegam uma carona no carro de Senna E só descem depois da bandeirada E quando Ayrton é o vencedor Os fãs estão lá Juntinho do ídolo Abrindo champanhe no alto do pódio A paixão do fã despreza distâncias e nacionalidades Afinal O que leva estas três moças Uma canadense Uma sueca E uma americana A se fantasiar de Carmen Miranda E sair rebolando por Nova York Só pode ser paixão Amor de fã As vezes o amor do fã apaixonado produz arte Arte como esta música Gravada no último disco de Maria Bethânia A música foi feita para ela por este fã Que adora a Bethânia desde os 13 anos de idade Te oferto perfumes e flores Por teres me dado Esse dom E quem se arrisca dizer qual é o limite da paixão Em amor de fã e ídolo Não se mete a colher Veja o que acontece numa praia de Salvador Num sábado ensolarado Quando o cantor Luiz Caldas resolve tomar uma cerveja sossegada Vai juntando gente, juntando fã Até que amanhã acaba E Luiz Caldas não comeu nem o camarão oferecido por um fã da mesa vizinha Mas não dá pra cansar isso não? Porque essa coisa de não poder andar tranquilo na rua Pra mim o pior Você senta pra tomar uma cerveja Ernesto, pra mim o pior de tudo mesmo É chegar no lugar e sentar e poder tomar uma cerveja sossegada Aí já ia Peria ruim Só nós dois não existe não, né? Não, não existe Só nós dois Só na nossa casa mesmo E olha lá E telefona muito pra sua casa? Ah, demais A gente tem que trocar o telefone sempre Agora mesmo eu tô trocando o telefone Deve ficar com uma raiva louca de você Ah, fica sim Fica, umas são até mal educadas comigo Deve ter um ciúme danado, hein? Ah, é Ela não deve ter ciúme da Bahia Hein? Ela não deve ter ciúme Porque Luiz Caldas é da Bahia E ela não pode privar somente Luiz Caldas é da Bahia Ela, né? Porque ele é da Bahia e a gente faz questão dele Os Beatles, lembra deles? Gosta? Você pensa que gosta Quem gosta mesmo É o dono desse bonequinho Dessa fita que tá tocando aqui Desses 1500 discos Que permitem ouvir mais de 30 dias Seguidos de Beatles Sem repetir nenhuma música Mais de 300 horas de fita E toda sorte de badulak E tudo que existe publicado Sobre os Beatles no mundo Essa pessoa Que é presidente Do fã clube dos Beatles Aqui no Brasil E que sabe mais dos Beatles Do que eles próprios Pra este fã A vida é Beatles O tempo todo Os minutos mais felizes Ele passou com George Harrison E com John Lennon Que lhe deu uma vez um autógrafo Todo o tempo livre Ele usou pra conhecer os lugares Que aparecem nas capas Dos discos dos Beatles Tem alguma coisa no mundo Que você goste mais Do que dos Beatles No mundo? Não, acho que no mundo Eu não sei Fora do mundo Talvez tenha No mundo Eu não sei não Até que ponto Isso realmente interfere No cotidiano Dessa vida No seu trabalho Por exemplo O que você faz Pra dessa vida Eu por exemplo Eu trabalho com o fã clube O Revolution E a gente Faça jornalzinho Isso não é coisa Pra amadores Não, é um negócio Profissional mesmo Todo mundo tem uma ideia De que fã clube É um negócio É um amador Tipo O cara tem que ver E se descabelar Gritar Não é bem isso A ideia de um fã clube É você manter vivo A ideia A mensagem E aquele movimento todo Manter vivo a cultura Como a gente chama no caso No meu caso A cultura habita O que a gente chama O que é que tá faltando pra você? Você tem milhões de coisas Discos, livros E agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte Eu ainda não Eu vi o Ringo uma vez de perto Mas não cheguei a conversar com ele Então eu tô indo agora Nos Estados Unidos Onde eu vou assistir um show dele em Detroit 31 em Cleveland Vai ser a primeira vez Que eu ver um Beatle Um ex-Beatle tocando Domingo à tarde em São Paulo A seleção brasileira A essa hora Tá jogando aqui no estádio do Morumbi Enquanto isso Aqui no centro da cidade Neste pequeno bar Tem gente lotando tudo isso aqui Tem gente até pelas paredes Como vocês podem ver Mas aqui ninguém tá preocupado Com a seleção brasileira Essa gente veio aqui pra esse bar Pra ver Ouvir e curtir O som de um conjunto Que se desfez Há quase 20 anos Aqui os quatro rapazes Ainda tocam juntos No grupo que faz sucesso Imitando outro Que já não existe Os fãs aqui Gostam mesmo das músicas Da fase inicial dos Beatles Quando a maior parte dessas pessoas Ainda não tinha nem nascido Eu nasci no ano que eles acabaram Mas eu não sei explicar É uma coisa que bate Um sentimento que você sente pela música Que eu não consigo sentir Por músicas atuais Entendeu? Não tem idade pra gostar dos Beatles Beatles são eternos John Lennon me ensinou a amar os Beatles E vai ser sempre Nesta casa Na periferia de São Paulo Todos gostam Aqui vive o presidente Do maior fã clube De Raul Seixas Talvez O mais inconformado De todos os compositores Do Brasil Nesta reunião Cada fã tem uma razão Diferente pra amar Raul E todos amam o igual Raul Ele é o vagão do trem É a terceira possibilidade É o disco voador Raul é meu pai Meu professor Meu irmão O meu tudo Como é que é o nome do garoto? Raul É uma coincidência? Uma mera coincidência O presidente desta paixão É o vendedor paulista Silvio Passos Ele guarda em casa relíquias Como esta capa Que ficou famosa No início da carreira de Raul Seixas O sonho de Silvio É fazer um museu O que você já tem aí Pra esse museu? Relíquias do Raul Relíquias? Bom, vamos começar do zero 1921 É o nascimento da mãe do Raul E esse é do casamento Da mãe da mãe do Raul Do que mais que tem aqui? A fronha que o Raul dormia Quando era criança Não, você está brincando Sério Com a mosca que posou em sua sopa Então essa é a origem da música? Começou aqui Com a cabecinha dele Encostadinha nessa fronha Isso aqui, pai Isso é coisa de maluco Vocês desculpem falar assim pra vocês É coisa de maluco Obrigado pelo maluco Mas é todo mundo maluco Beleza Vamos reencontrar os fãs de Raul No momento mais triste da paixão deles Pelo autor da música Maluco Beleza Paulo Seixas morreu no dia seguinte Ao nosso encontro com o fã clube Mas a energia dele Continua viva como nunca Em cada um destes fãs Eu sinto muito, cara Qual é a diferença entre um fã que dá 11 mil dólares num bilhete assinado pelo pintor Matisse E um fã que paga 4 mil e 500 dólares numa capa de disco autografada pelo Elvis Presley Se você sabe responder essa pergunta Provavelmente você decifrou o mistério do fã No país onde o sucesso muitas vezes é medido pelo número de fãs Elvis Presley quebrou todos os recordes 12 anos depois da morte O rei do rock ainda tem mais fãs E vende mais discos do que a maioria dos cantores vivos E quando há fama e dinheiro, há o fã Neste país é o que não falta O próprio Elvis era fã do ator James Dean que ele tentou imitar E anos mais tarde ficou tão fã do lutador Muhammad Ali Que deu a ele um roupão de 10 mil dólares de presente Mas nenhum cantor neste país foi ou é mais idolatrado do que Elvis Presley À medida que foi envelhecendo, como a maioria dos famosos Elvis tomou pavor de fã, principalmente em grandes grupos Alugava o cinema inteiro para ele e os amigos E comprou um jato para evitar fãs em aeroportos e aviões Depois de cada show saia as carreiras, fugindo das fãs E nenhuma janela do casarão em Graceland jamais ficava aberta Medo das lentes indiscretas dos fãs Mas os fãs nunca se sentiram rejeitados E mesmo depois da morte, continuaram vindo à casa que Elvis comprou Com seus primeiros milhões e onde viveu 20 anos Quando Elvis morreu, a família e os amigos descobriram Alarmados que só tinham sobrado 5 milhões de dólares A generosidade dele e as comissões do agente Que ficava com 50% dos contratos Reduziram muito a fortuna de Elvis A recuperação e até multiplicação da fortuna para a filha, Lisa Marie Ia ser feita com a ajuda dos fãs Num dia comum, mais de mil fãs visitam Graceland E a peregrinação chega no pique em agosto Na semana da morte de Elvis Milhares deles passam horas na fila Esperando pela vez de ficar perto do túmulo Essa procissão começa às 10 da noite E só termina na manhã seguinte Do outro lado da rua, onde Elvis morou Está crescendo este parque com ambição de Disneylandia Há dezenas de lojas vendendo produtos ligados à voz Ao nome ou à imagem de Elvis Há um museu com os carros que pertenceram a ele E os dois aviões Há um estúdio de gravação com três cabines Onde futuros Elvis podem fazer uma espécie de videoclip Este é Paul Elvis, de 6 anos A família mora em Nova York E a mãe passou a idolatria dela para o filho Que está aperfeiçoando o estilo Mas, diz ele, já está ganhando dinheiro Em apresentações Há dezenas de imitadores de Elvis cantando pelo país E se você prestar atenção Vai notar muita gente parecida com o cantor Rondando Gracie Quase todo fã clube dele é branco de classe média baixa Colocar um disco de Elvis e ouvir É como se a gente estivesse recebendo uma energia boa Que nos envolve, que nos coloca para frente Nos anima a cumprir as tarefas diárias A fazer, cumprir nossos compromissos A gente se sente bem Ouvindo um disco Ouvindo ele em vídeo Faz bem Mas não era a hora do Globo Repórter O que o pessoal do Jornada nas Estrelas estava fazendo aí? Mas há uma boa explicação para isso tudo Na verdade, esse grupo aqui É membro de mais um fã clube Um fã clube de outro planeta Vamos lá para onde eles foram Bem-vindos a bordo Senhor escandetes Nós iniciamos hoje o nosso primeiro treinamento Dentro da Academia da Frota Estelar Nós vamos discutir vários aspectos da vida dentro da nave E dentro da frota estelar Cheguei atrasado Começou a aula aqui na Academia da Frota Estelar Brasileira Essa espécie de fã clube do programa Jornada nas Estrelas Que se vale da ficção científica Para divulgar a ciência verdadeira Nós vamos ver a relação entre o Spock Entre o McCoy E entre o Kirk Quer dizer, vocês não estão no mundo da lua No mundo das estrelas Não é uma coisa do outro planeta? Nós estamos bem com o pé no chão Na América do Sul E o fato de nos vestirmos assim Adotar um sistema de patentes Para o indivíduo ascender na frota estelar É motivar o indivíduo O aluno A aprender ciência E o que a gente busca é mostrar Que ciência é na realidade uma aventura Muito mais fascinante do que a própria ficção científica A aventura da Enterprise faz sucesso no mundo todo há mais de 30 anos A série venceu na TV e ganhou o cinema Este é um trailer do quinto filme da série Que acaba de ser lançado A Enterprise continua brincando com a imaginação de terráqueos Que gostam de adivinhar a vida no futuro Mas tem gente que prefere imaginar como era a vida no passado Estas são cenas de um clássico O filme Os Brutos Também Amam Feito em 53 pelo diretor americano George Stevens O ator Alan Ladd faz o papel de Shane Um forasteiro que aparece num povoado E vira defensor de um grupo de colonos perseguidos por fazendeiros Shane levou milhares de pessoas ao cinema na década de 50 Mas dificilmente alguém gostou mais do filme Que o jornalista Paulo Perdigão A figura do Cavaleiro Solitário fascinou o Perdigão Que hoje é o responsável pela seleção de filmes da TV Globo O que ele tem de mais? Bom, aí é uma questão pessoal, né? Eu fiquei encantado a primeira vez que vi o filme Eu tinha 19 anos E toda vez que tinha a chance de revê-lo Eu fazia isso E quantas vezes você chegou a rever o filme? Olha, eu contei até uma certa época Eu tinha assistido mais de 100 vezes o filme Mas posteriormente eu conheci Eu estive em Los Angeles Conheci o diretor do filme, George Stevens E visitei as locações do filme Eu estive três vezes em Jackson Hole, no Wyoming Inclusive eu trouxe na época muito material que eu encontrei O resto do cenário da filmagem Madeiras e pregos e tudo Eu trouxe tudo na minha mala Não te pegaram não? Pegaram, sim, pegaram Mas eu expliquei que eu era geólogo O fã de Shane não se contentou em juntar restos de cenário Paulo Perdigão resolveu entrar no filme E até mudou a história Nesta sequência do enterro de um colono O jornalista aparece consolando uma mulher Sobre certo aspecto, eu exorcizei essa minha mitomania pelo Shane Eu sou um personagem que no final do filme Eu salvo a vida do herói E morro por ele Isso você pode ver Você quer que eu diga aqui? Quero, quero Você pode ver na sequência final do filme Como ficou na edição que eu fiz O Shane está encostado no balcão É, o Shane, o Alan Lede aqui Ali o Wilson, que é o Jack Palance E eu estou sentado num canto aqui do salão Olha lá Só observando Estou olhando Mas o perigo não acabou No filme, um garoto alerta o mocinho Na versão de Paulo Perdigão É ele quem salva o herói Procão, Shane Modesto, o fã morre atingido por uma bala perdida do próprio Shane E recebe como recompensa um olhar indiferente do herói Se alguém diz que o filme é ruim, te ofende? Não, de maneira nenhuma Ninguém pode dizer uma coisa dessas Quem vai dizer isso? Só uma pessoa de um extremo mau gosto Nem todo fã entra no cinema para salvar seu ídolo Este filme conta a história arrepiante do fã Que se decepciona com uma atriz famosa Vivida por Lauren Bacow E resolve acabar com ela Mas isso é um pesadelo O fã que persegue o ídolo Como é que termina o filme? Esse filme por acaso termina bem Porque tem as exigências de Hollywood De repente o final feliz Aí no caso a Lauren Bacow consegue revidar No momento onde ele estava fazendo a cobrança Porque na verdade acho que a relação fã e artista É uma relação de amor, de paixão E traição De repente ele cobre essa traição Porque o amor para o ódio Um passo muito pequeno Tem um outro caso antológico No mau sentido Que é o da Jodie Foster De repente um rapaz assistia um filme Que ela tinha feito Chamado Taxi Driver Onde o Robert De Niro Fazia um psicopata Que tentava matar um candidato Não era presidente Era senador no caso E aí ele tentou emular Fazer igual o personagem do filme John Hinckley fez pior que no filme No dia 30 de março de 81 Ele tentou matar o presidente dos Estados Unidos Acertou um tiro no pulmão de Ronald Reagan E aleijou o assessor de imprensa da Casa Branca Uma carta escrita pelo próprio Hinckley Antes do atentado Explica a razão de tudo O rapaz era fã da atriz Jodie Foster Deu um tiro em Reagan Para chamar a atenção dela Essa mesma loucura fanática de Mark Chapman Matou John Lennon seis meses antes Chapman atirou no ex-Beatle Em dezembro de 1980 Santa Luzia Centro do Rio de Janeiro Aqui todo 31 de agosto É dia de uma santa que não está na folhinha Nossa Senhora Emilinha do Brasil Este é o dia do aniversário de Emilinha Borba A eterna rainha do rádio Comemora entre os fãs de 40 anos de carreira Emilinha flutua entre beijos e abraços Para esta gente Ela está acima das coisas terrenas Ela está aqui hoje para ser adorada e presenteada A liturgia do encontro muda o ritual na velha capela E o padre já não reza a missa Hoje ele canta parabéns para Emilinha O amor dos fãs ecoa pela igreja Emilinha sobe ao altar Suprema como uma deusa Do lado de fora A festa já não é mais sagrada Os fãs querem agora A Emilinha dos velhos carnavais Eu vim de Campinas com mais um ônibus Cheio de gente de Campinas Tenho orgulho Isto é cartaz Isto é Emilinha Existe só uma e nunca mais Ninguém vai derrubar ela nunca Nem Marlene Nem o Sário Nem o maior presidente não derruba Se você acha que viu muita animação Amor por um ídolo Você não viu nada Porque aqui No estúdio da Rádio Nacional É onde acontecem mesmo As maiores manifestações de amor dos fãs Por Emilinha Borba Amor de fã não tem limite O veterano César de Alencar Nem consegue começar o programa E bronqueia no microfone Fala um negócio Eu quero perguntar a vocês Quero perguntar a vocês o seguinte Vocês querem ter tempo Para ouvir os cantores em Emilinha Ou vocês preferem ouvir a gritaria É a minha É a sua É a nossa Ouvintes queridos O meu agradecimento O meu carinho E o meu Bom dia O dia não podia ser melhor Para estes fãs Junto de Emilinha Hoje eles podem beijar Ou amar de longe Presentear como amigos E cantar Para quem é a música Da vida deles Esta é a hora De repartir um pedacinho Da vida do ídolo E Emilinha Adossa a boca dos fãs Cantando como antigamente O lato da faça nova Caiu no ralivete E solda ela Ei, 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 ei Na passarela A bonequista Para a Cesta Nacional 11 horas e 55 minutos No Rio de Janeiro Para Emilinha Este sempre foi o prefixo do sucesso Ela é do tempo em que ter cartaz Era ser da Rádio Nacional Era uma época de otimismo E prosperidade O Brasil crescia 50 anos em 5 E os fãs acompanhavam suas rainhas Nas páginas de revista Rainhas no plural Que nem todos gostavam de Emilinha A rival sempre temida e odiada Era a outra Marlene Bancando aqui a baiana de Minissaia A rivalidade entre os fãs clubes Das duas cantoras era enorme E ficou famosa Agora já se sabe que as duas eram amigas Mas a imprensa botava as fãs para brigar E as gravadoras queriam ver o circo pegar fogo Quem entrava eram as duas artistas Emilinha fazia sucesso de ser filmado por cineasta estrangeiro Era um tempo de se ganhar dinheiro como arma Tudo fruto do rádio Dos programas como o de César de Alencar Pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro para todo o Brasil Chegou o momento de apresentá-los A minha A sua A nossa favorita Emilinha Isso é apenas uma pequena amostra O que tem aqui nesta casa da minha A sua, a nossa favorita Emilinha Borba É uma brincadeira Aqui fotos dedicatórias Até a placa da rua Parece que estamos na rua Emilinha Borba Mas não estamos não Estamos lá na casa De Urbano Câmara Presidente do fã clube de Emilinha Talvez o fã número um Podemos dizer isso? Se ofender os outros? Eu acho que a Emilinha não tem fã número um não Somos todos os fãs número um da Emilinha E Emilinha Borba? Onde é que ela entra? Como é que fica? A Emilinha entra no coração A Emilinha entra no coração Entra no sentimento Entra na fantasia Na vida Ela nunca abandonou o povão Emilinha teve o sento do lado Isso me encanta hoje Ela faz isso instintivamente Ela faz isso por intuição Como é que ela se coloca na tua vida? Se não é, não é Você não queria casar com ela O que que é? Tua namorada Tua namorada Ela é minha, minha namorada Ela é minha eterna, minha namorada Ela acha que ela é a eterna namorada dos fãs dela Nós todos somos namorados de Emilinha E eu vou dizer mais Hoje eu sou mais o pai da Emilinha Borba E eu sou bravo com ela E zango com ela Brigo com ela Mas estou do lado dela Como é que vocês lidam com a possibilidade real É um ser humano De um dia ela faltar Mas ela não falta não Desculpa, eu te deixei agora encabulado E conta outra coisa então Você acha que o fã não é muito chato, não? Não, eu acho Duas semanas depois dessa entrevista Urbano foi assassinado Infelizmente Foi embora Brutalmente, né? Foi algo assim Até agora não deu pra entender Que ele está me fazendo muita falta E vai fazer pro resto da minha vida E o pior é que em cada fã Eu vejo Urbano ao lado Porque Urbano Quando eu fazia o que ele achava que estava certo Ele aplaudia E quando eu Muito teimosa Queria fazer o contrário Ele brigava comigo seriamente Então quando ele me aplaudia Era meu filho E quando eu brigava era um pai Neste prédio em Salvador Vive uma pessoa que parece mãe de Emilinha Mas é na verdade mais uma de suas filhas Dona Inês Papaléu tem 67 anos E um amor que ela enfeita de rosas e estrelas Em dezenas de álbuns e capas de discos Desde que a mãe dela morreu há 40 anos Emilinha Borba é o único amor da vida de Dona Inês Quer dizer, a única... Distração Distração Era o meu rádio Minha talba de salvação foi ela Qual foi a primeira vez que a senhora viu Encontrou pessoalmente? Ah, foi em 56 No Hotel Blabaia Ah, eu fui doente assim Me fui E ela me disse Oi Inês, pra que você veio? E aí ele veio Compensou essa espera toda? Ah, compensou Porque eu falei bastante Mas me tampou a visão, viu? É mesmo? De emoção foi? Tampou Ela ia fazer um show lá no São Salvador No clube regata São Salvador Lá em Tapajipe E minha casa dava profundo desse clube Ela pensou de noite Ela cantando e eu vindo de casa Aí, aí, aí foi que eu chorei Aí foi que eu chorei A emoção de Dona Inês só foi maior No dia em que Emilinha foi à casa dela Os retratos autografados Estão até hoje na parede Um tesouro que Dona Inês guarda junto Com suas melhores recordações Aí ela veio Foi o dia mais feliz da minha vida Tirando O dia da primeira comunhão E o dia em que eu recebi Minha fita de filha do Maria Que eu já fiz 52 anos Foi o dia mais feliz da minha vida Nós somos uma carga muito pesada Nós queremos que ela esteja bonita Que ela esteja jovem E cantando sempre Nós esquecemos que Ela faz isso há 50 anos E que ela tinha uma rádio nacional E que ela tinha um programa Às quintas-feiras Às sextas-feiras No domingo ela cantava com Paulo Gracindo De noite De tarde E à noite na felicidade bate a sua porta Aliás, Roberto Drummond disse Que talvez seja o único momento Que a felicidade bateu a porta do Brasil Oh, minhas fãs adoradas Flores que brotam na estrada E Deus me fez caminhar Se eu pudesse estaria junto a vocês todo dia Cosque é o único momento É isso há 50 anos O que é isso há 50 лет O que é isso há 50 anos E a dor O que é isso há 50 anos Se a dor